Música Nesta reportagem a equipe brasileira de tiro com arco apresenta alguns itens necessários para a prática do esporte e também dá dicas para o bom desempenho na modalidade. Música Cada atleta tem o seu material, ele não pode manipular ou pegar o material de qualquer outra pessoa porque é coisa de milímetros. Muda completamente a forma como o atleta vai atirar. Música Essa flecha de matoé é tudo feminino e esse pin, esse nó aqui, ele é o que se fixa na corda, ele não pode tocar na flecha. Como a gente costuma ver nos filmes, ele vai pegar de uma forma que o dedo vai ficar assim. Maljada, se o atleta quiser ter uma turma verde, uma amarela, colorida, com nome, sem nome, isso aí é muito pessoal. Tudo tá aqui. O protetor de braço, que ele é colocado dessa forma, aqui, é preso pelos elásticos. Na hora que atira, em algumas situações a corda pode resvalar e ela machuca mesmo, que é uma chicotada. Outro item bastante utilizado é a dedeira, ele puxa a corda e na hora que ele puxa faz esse movimento. Um outro item também que tem muita segurança, no caso seria a peiteira. Então ele fixa, né, a hora que a corda, você solta a corda, então não tem nada que de repente possa atrapalhar o movimento da corda. A primeira coisa do arco é o handle. O handle é onde é que vai ser, onde a pessoa pega no arco. Dentro do handle tem um rest, onde tem um apoio da flecha. Quando a flecha passa, ele fecha, pra a flecha passar o mais limpo possível. A mira, ela é toda de micro regulagem. Aqui nós temos um ponto de mira, que é onde é que vai ser colocado no alvo pra fazer o disparo. A lâmina é que absorve toda a força que vai ser transferida pra flecha. Dependendo da potência da lâmina, você vai ter uma flecha mais dura ou mais móvel. A principal função do estabilizador é manter o arco parado. Você regula, vai colocando o peso e pronto pra você, o tiro fica mais parado. Além de absorver de ação. Se a pessoa é muito grande, ela vai usar um arco maior. Principalmente pra quando você puxa o ângulo da corda não ficar muito fechado. Então assim, é muito importante ter a relação de lâmina, corda e flecha ideal pra cada arqueira. Música